Olá, criançada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Crianças, hoje inicia mais uma semana de estudo, não é? É, porque hoje é que dia, quem sabe? Segunda-feira, isso! E eu estou aqui para cantar uma música com vocês. A gente já começa essa segunda-feira animada, com disposição para a nossa aula de hoje. Olha só! E a música que eu trouxe para vocês hoje é a música do Jacaré. É a música que vocês gostam muito. Então, vamos começar. Coloca a mãozinha assim. Isso! Vamos lá! Jacaré passeando na lagoa Jacaré passeando na lagoa Abri o balcão, mostrou os dentão E pegou, e pegou, e pegou, pegou você de casquinha Isso! Vamos mais uma vez? Vamos? Vamos lá! Jacaré passeando na lagoa Jacaré passeando na lagoa Abri o balcão, mostrou os dentão E pegou, e pegou, e pegou! Vai daí! Vai lá, mamãe! Então, aqui, você está com você de casquinha! Isso! Crianças, tem a outra música do Jacaré É, você lembra qual é? Vamos cantar ela também hoje? Vamos! Como é ela? Você lembra? Assim, ó Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde a boquinha Se não, um jacaré Come a boquinha e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde, não esconde o que, crianças? Agora, ó As orelhas Esconde as orelhas Se não, um jacaré Come as orelhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde o que, crianças? Agora, os olhinhos Esconde os olhinhos Se não, um jacaré Come os olhinhos e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde o que, crianças? Esconde o umbigo Esconde, esconde Esconde o umbigo Se não, um jacaré Come o umbigo e o dedão do pé Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconde, ó, crianças O joelho Esconde o joelho Se não, um jacaré Come o joelho e o dedão do pé E aí? Já deu pra animar um pouco Nossa aula, não é? Criança, hoje Nossa aula vai trabalhar bastante A coordenação motor nossa Como também nossa percepção A coordenação, isso E nós vamos também Revisar as vogais Que estamos estudando Nós estamos estudando A vogalzinha A, A, E E A, I, não é? Olha só Nós vamos precisar, crianças De colinho De papel higiênico, ó E também O adulto que estiver com você Vai precisar escrever Em um papel Pode ser colorido Pode ser branco E depois cortar As vogais, ó Assim Tá bom? E também Escrever As vogais No rolinho, ó Essa parte É o adulto que estiver com você Que vai fazer Tá bom? Vamos lá? Ver como é A atividade de hoje Vamos lá, crianças Agora eu vou ensinar pra vocês A atividade de hoje Ó, com o nosso rolinho Escrito as vogais Não é? Você, criança Deve Encaixar Ó Vou pegar aqui Uma vogalzinha Você sabe que vogal é essa? Hum Isso Vogal É E você vai, ó Crianças Procurar A vogalzinha É aqui No rolinho De papel higiênico E quando você Encontrar Olha, ó Eu encontrei Você deve, ó Colocar em cima Ai, deu Deu É essa mesmo? É Isso E agora nós vamos Você sabe como? Nós vamos Colar Vamos lá? Ó Vou passar a cola Aqui Em cima Da vogalzinha É Ó Ó Passei a cola E agora eu vou encaixar Criança Tem que encaixar bem em cima Ó Ó Ah, se eu vou conseguir Ó Criança Consegui Agora vamos para a próxima vogal Qual é essa? Você sabe? Hã? Isso É a vogal A Vamos procurar Vamos procurar ela aqui Crianças Ó Vamos, vamos Encontrei Olha só ela Deixa eu ver Deixa eu ver Se vai dar Vai Dá 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 Mas agora eu vou passar a cola Ó Essa cola A cola tá querendo sair Crianças Consegui Vamos encaixar Foi, foi Foi, colou Ó Colei a vogalzinha A E a vogalzinha É Vamos para a próxima vogal Crianças A próxima vogal É essa Ó A vogal Ó Eu vou procurar ela aqui Crianças Ó Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Encontrei Agora eu vou botar a cola Essa cola Essa cola hoje tá difícil pra sair Vai, vai Coloquei Agora vamos ver se vai encaixar Crianças, ó Tá encaixando, tá? Consegui Colhe a vogalzinha Colhe a vogalzinha A A E E a O Agora eu vou colar a outra vogalzinha Essa você sabe qual é ela? Ihhh Ihhh Muito bem Você tá encontrando ela aqui, crianças? Me ajuda Olha ela Encontrei Vou passar a cola pra cola Ela Ó Passei a cola Cola pra cola Olha Colega A E I I Ó Tá faltando outra, criança Que é essa? Qual é essa? Você já sabe o nome dela? É a Uhhh E ela tá aqui Ó Vou passar a cola Ó C A Cola E olha só Colei Vamos lá revisar de novo, criança Colei a vogalzinha A É É I Ó E U Isso Você gostou? Pois é Eu quero ver se você vai conseguir encontrar a silhueta das vogais No rolinho de papel higiênico Se você conseguir A mamãe e o papai vai tirar a foto e vai mandar lá no e-mail da tia A tia dá os parabéns E eu sei que você vai conseguir Porque ó É muito legal Não é? Gostaram meus amores? Pois até a próxima aula Beijo Tchau Tchau!